Let's go! Senta aí, senta aí Aê, aê, aê Senta aí, senta aí Aê, aê Olha lá que eu vou, eu vou acalmar meu coração Consequência de portadão Eu vou, eu vou acalmar meu coração Consequência de portadão Joga a mão pra cima, Goiânia! E tá cansada dessa vida agitada Lá no trampo teve treta com o patrão A semana dessa mina foi puxada Me procura que eu tenho a solução Eu vou, eu vou acalmar meu coração Consequência de portadão Senta aí, senta aí Aê, aê Senta aí, senta aí Aê, aê, aê Olha lá que eu vou, eu vou acalmar meu coração Consequência de portadão Eu vou, eu vou acalmar meu coração Consequência de portadão É mais uma do GG Vou acalmar teu coração E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Finalmente você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha E se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição